Olá, vamos para uma nova história? E a história de hoje é a menina feita de nuvens, de Tati Santos de Oliveira. Maria Luísa é uma linda e doce menina. Ela guarda um segredo e tem um poder especial. A menina é feita de nuvens. Em sua pele há desenhos especiais. Os amigos ficam curiosos e sempre perguntam O que é isso na sua perna, menina? E ela diz toda animada São as minhas nuvenzinhas. A pele dela está enfeitada com desenhos que parecem mesmo nuvens. Uma mais incrível que a outra. Ah, quem já tenha visto? Um coelho bem fofo. Ah, quem já tenha visto uma flor. Às vezes eu vejo umas joaninhas passeando em suas pernas compridas. Maria vê efeitos em todos os lugares. Ela olha para os desenhos em sua pele. Alguns são branquinhos como as nuvens. Outros são cor de rosa como sorvete de morango. Ah, acho que também tem um cachorro bem aqui, escondido no joelho dela. E tudo vira uma grande aventura. De vez em quando, novos desenhos aparecem na menina feita de nuvens. E ela faz questão de colocar em nomes. Alguns mudam de formas e tamanhos. Fazendo a imaginação da nossa amiguinha trabalhar sem parar. E quando o sol aparece, suas nuvenzinhas mudam de cor. Elas ficam rosadinhas como o budão doce. Há dias em que Maria fica triste. Quando as pessoas não apreciam a beleza das suas nuvenzinhas. Mas sempre tem alguém carinhoso. Que dá um abraço bem gostoso. E diz bem alto. Você é uma menina que tem poderes especiais. Assim como as nuvens do céu. Que conseguem criar desenhos diferentes para a gente adivinhar. A menina feita de nuvens ama os desenhos em sua pele. E ela não tem vergonha de dizer que ela tem vitiligo. Ela costuma dizer, nem te ligo. E agora, que não tem mais segredo. Todos querem adivinhar. O que será que tem lá? Uma nova nuvem apareceu. Basta a gente inventar. E aí, gostaram da nossa história? Então não esquece de deixar o seu like. Compartilhar com seus amigos. Até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí